Meus desassossegos sentam na varanda Pra matear saudades nesta solidão Cada pôr de sol dói feito uma brasa Queimando lembranças no meu coração Tem a noite aos poucos a alumiar o ranjo Com estrelas frias que se vão depois Nada é mais triste neste mundo louco Que matear com a ausência de quem já se foi Que desgosto mate, ser fado de mágoas Pra quem não se basta pra viver tão só A insônia no catre para a madrugada Nesse fim de mundo que nem Deus tem dó Senhoras e senhores que acompanham o Sintonia 14 de hoje Esse programa que cada vez mais vai passando barreiras Ultrapassando obstáculos e trazendo matérias diferentes Trazendo coisas que você talvez jamais tenha visto Ou coisas que você ouviu falar Mas jamais conheceu de perto Ou pessoas que um dia você ouviu falar E também hoje vai ter o prazer de conhecer Nós estamos aqui ao lado senhoras e senhores Pela primeira vez num programa de TV De TV a cabo, um programa de TV Nós conseguimos falar com ele Aqui ao meu lado A lenda viva do rádio O maior sucesso da década de 80 Apresentava o programa Brega Chique Aqui ao meu lado Ulisses Nunes Como é que está meu cara? Feliz demais da conta Muito bom Pela primeira vez como você disse Eu recebi alguém aqui no meu rancho Pra mostrar a vida da gente Como ela é Obrigado Severino pela tua visita aqui Obrigado pros amigos que estão aí Da tua equipe Feliz mesmo Olha cara, eu estou tremendo Só pra você ter uma ideia Porque está ao lado dessa fera Que eu esqueci até que ele estava com o lapela Se o Felipe não me avisasse Eu nem preciso levar o microfone até ele O pior é que eu também cheguei Nós estamos aqui com o Felipe Martins O Thiago Lustoso Siqueira Pra passar um pouco pra você Guarapuavano A história Essa história da rádio Essa história da vida Dessa pessoa Ulisses Nunes Que por muitos anos Foram quantos anos de rádio Ulisses? Bem Vou levar o microfone de novo É vício Meu amigo Severino Eu comecei aos 11 anos de idade Como técnico de som Na nossa rádio Atalaia De Guarapuava Depois Rádio Difusora E depois que fui mudando de rádio E depois que fui mudando de rádio Que comecei a fazer microfone Já na Rádio Cultura Trabalhei na Atalaia Na Difusora Na Cultura E na Rádio Cacique Foram as quatro Experiências da minha vida Em termos de rádio Eu lembro até hoje Da vinheta da Atalaia Que era Atalaia E aí foi Com 11 anos começou isso? Com 11 anos de idade Eu fazia a técnica de som Através lógico dos irmãos Como Jorge Oscar Foi um ano antes que eu O Chico Nunes Foi o primeiro dos irmãos A trabalhar em rádio E daí um foi puxando o outro Aí o Chico Nunes Ensinou pro Nelson Nelson pro Altevir Nunes O Altevir pro Jorge Oscar E eu fui o último da fila Chegou até uma época Que estávamos em Em cinco irmãos Dentro da rádio E o Jorge Oscar Toda vida teve aquele Falou, falou, falou sim Ele adotou isso aí E eu acho que pegou Pegou, né? Pegou Pegou, né? Pegou, né? Agora, da sua época, Ulisses Qual que foi, assim Aquele momento Que você pensou Você parou pra Olhar em volta de você Era um sonho trabalhar em rádio? Era Inclusive eu gostaria até De colocar um detalhe Nessa resposta Era um sonho, sim Era um sonho que vinha Já desde criança Eu e o Jorge Quando tínhamos seis Eu seis anos O Jorge sete anos Na Palmeirinha Teve uma vizinha Que chegou e mentiu pra nós Que havia colocado O filho dela Dentro do rádio E ele tinha cantado Ah, eu queria ir pra dentro do rádio De qualquer jeito Ah, eu queria ir pra dentro do rádio, né? E a mãe e o pai Não é possível Isso é brincadeira Da dona Zizi E... Não, mas eu quero Tudo bem Passou Isso foi um detalhe Quando eu fiz dez anos Viemos embora pra Guarapuá Eu morava na Palmeirinha Aí, já em seguida O Chico Nunes entrou no rádio E já em seguida Foi o outro irmão E rapidinho Eu estava lá dentro Realizando o meu sonho Como técnico de som Da Rádio Atalaia Fui operador de Amazonas Caldas Fui operador do Pedrão Aí, da Chimbica Do Dileto Fui operador do Do Ronaldo Em saudosa memória Com Amazonas Caldas de Oliveira Amazonas Caldas de Oliveira, né? É Amazoninhas, né? Amazônia, né? Amazônia, Silvara É Então eu comecei Fui o meu primeiro patrão Até por sinal de rádio Foi o Nikon Tembio Que tem um livro, né? Que conta histórias de Guarapuava Depois o Rodolfo Chagas E assim E assim Foi o meu começo Realizei meu sonho mesmo, né? Aconteceu muita coisa boa Muita coisa boa Muito Olha, muito orgulho Eu digo que pertenci Por muitos anos A família do rádio Não digo que estou fora Da família do rádio Hoje não Claro que não Eu estou inativo do rádio Estou fazendo outras coisas Mas pronto Apto para voltar a qualquer momento A qualquer momento Vamos ver O rádio é comandado de bicicleta, né, Ulisses? Nunca mais A gente aprende e nunca mais esquece Nunca mais esquece Mas a gente está vendo aqui também Que além do rádio, né? Do dom da voz, da locução Você também canta e toca, Ulisses Aí a gente usa um pouquinho Da voz fanhosa para tudo Para tudo É Então É da voz fanhosa para tudo Ele se abre o programa inteiro Mas é bom É divertido, né? É bom ter um humor, né? Às vezes coloca a gente mais à vontade também, né? Ulisses Eu peço para você aí Uma música Fica a teu critério Pode ser da época que você tinha o programa Que era mais pedido O brega chique Ou de agora O que você quiser Quando a gente chegou aqui Para começar as nossas gravações O celular estava tocando, né? O celular estava tocando Quando a gente chegou E ele está tocando de novo E ele está tocando de novo, né? Jogando no silencioso aqui O Ulisses estava curtindo Um Alan Jackson Mas Alan Jackson Você fica à vontade Gosta do Alan Jackson, né? Gosto muito de Alan Jackson Mas gosto de Tuditinoco também Opa! Vamos lá então Gosto de Vamos ver aí Gosto de John Lennon Quer dizer A música que mexe comigo Não é diretamente Até o artista A música mexe comigo Vamos lá Ulisses Nunes No Sintania 14 Pela primeira vez Severino Eu vou fazer uma música aqui Que tem muito a ver comigo Do jeito que eu moro Por exemplo Eu fiz essa música Para um festival Só que esse festival Acabou não acontecendo E eu coloquei num CD Tenho guardadinho aí Para não cair no esquecimento Que talvez um dia Alguém que saiba cantar Grave ela Grave ela, rapaz Olha aí Vamos lá então Todo caboclo Quando está entristecido Com a saudade Apertando o coração Procura um canto Para poder ficar sozinho E nessa hora Que lhe vem a inspiração Pega a viola Entristecida ali num canto Desafinada Com saudade da canção O cantador Quando afina a viola Cantem versos Os causos Do meu sertão A minha terra É terra da beleza Onde a natureza É tema da canção Onde eu consigo Consolar a alma Onde a passarada Espanta a solidão Na minha terra Ainda tem a prosa Com o homem da roça Que trabalha o chão Ainda sinto o cheiro Do mato Vejo índio Vejo índio bugre Vindo do sertão Na minha terra Na minha terra Tem o meu ranchinho Onde eu fico sozinho Pra fugir do barulhão Ainda tem o cigarro Ainda tem o cigarro de paia O café preto À beira do fogão Ainda tem o bom dia Com o padre Como vai com o madre Tudo bem, João Tem a vassoura Feita de carqueira Acabou com a sertaneja Em rancho À beira A minha terra É terra da viola Que quando me consola Entoa uma canção Canção que eu faço Pra minha cabocla Que me beija a boca E me jura paixão São tantas coisas Que eu amo na vida Mas as preferidas Sem comparação Uma é viola Porque me consola Acabou com a sertaneja E o meu Sertão A canção de cantador A autoria sua essa música, Chico? É a canção de cantador Chico, tô com o Chico na cabeça É a mesma coisa É a mesma coisa, né? É tudo nisso? Não, é que ele tá com o Chico Na cabeça Rapaz, essa música Já tinha que estar estourando Com sucesso E eles já tinham que ter gravado Você tem ela guardada, né? Tenho 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 Esse aqui vai passar agora Semana que vem Semana que vem Então é Três Antonte Três Antonte Três Antonte Eu vi que a tua audiência É muito É especial demais da conta Então eu tô Fazendo Dando um recado Pra todos os cantores De Guarapuaba Se tiver alguém Que queira gravar Essa música Fique à vontade Fala comigo Fala comigo Aí que a gente Isso aí Quem gravar Vai Ó, se você Atenção você músico Se você gravar essa música Sua vida vai mudar Do dia pra noite Pode ter certeza Vai começar a comer Macarrão, carne Carne Vai começar Vai tomar coca Todo dia Vai comprar TV de LED TV de LED Plasma Plasma Vai andar de Land Rover Quem sabe Até compra helicóptero Pois é, né? A música é boa A música é boa É... Olha Até Felipe Não esquece De nós colocarmos Essa música No final do programa Ali, né? Na faixa extra Do programa Quando termina ali A gente sempre termina Com a música, né? Com imagens ali No nosso tipo Making of Ele vai ser essa música Aí, né? Bom Ulisses, fala pra mim Eu tô vendo aqui Nesse papo descontraído Nosso aqui Além da música Além desse trabalho Excepcional que você fez Na rádio Você também tem Uma grande quantidade De antiguidades aqui Ao nosso próprio redor Aqui eu tô vendo Tô vendo muita coisa Junto com a gente aqui, né? Agora eu vou dar serviço Pro câmera Eu vou fazer ele sair do tripé Pra gente sair do ladinho aqui Pra mostrar Essa serra que você tem aqui É... Pra mostrar Aquele ferro ali Rapaz, é coisa antiga Ali em cima você tem Eu esqueci o nome Disso daqui Minha mãe tinha muito Quando nós morávamos na chácara O lampião a gás Aqui, né? É... Esse ferro aqui Esse ferro aqui Esse ferro aqui Tem algo de especial Que você estava me contando Aqui desse chaminé dele Ele aqui Bem Uma boa ideia dele Ele pode até ir trazendo aqui É verdade É verdade Nós estamos com uma equipe aqui Pra você que está assistindo Com mais de 10 pessoas À nossa volta aqui E 8 câmeras Esse ferro é muito interessante Severino Porque antigamente Tinha as aias, né? Nas casas dos coronéis Cada mansão tinha Sua ama seca, né? Pra cuidar de toda a roupa Especialmente Pra cuidar da roupa do coronel Ou da... Da esposa do coronel, né? É... E ele O coronel nunca usava Uma camisa sem engomar a gola Engomar a gola O que que é Como eles faziam Eles misturavam um pouco Da maizena Ou amido de milho É... Com um pouco de água Faziam aquela pasta Engomavam a gola da camisa E depois vestiam a gola aqui Pra secar Nesse chaminé aqui Nesse chaminé aqui Nesse chaminé aqui Elas colocavam a gola da camisa Como você pode ver Dá até pra... Tá certo Que... A gola vinha Logicamente tá embaixo, né? Mas era colocada aqui A camisa do coronel Pra secar a goma Aí ele saia De camisinha engomada Engomadinha Hoje tem aquele ditado É... Você só sai com os colarinhos engomados Engomadinha, né? Engomadinha Aquela engomadinha ali, né? Esse ferro, logicamente Que as donas de casa Botavam a brasa E a brasa aqui dentro E com o tempo Ia... Ia brasa aqui dentro Com o tempo A brasa ia virando cinza, né? E... Até tem... A brasa de hoje Pra você que tá assistindo aí Você que é de... De 2015 A brasa de hoje Pra você é o carvão Que você compra no mercado, né? É o carvão Isso aí é de 1900 e o que Mais ou menos aí? Ah, calculo eu 1940, 1930 Ou antes Nem meu pai tinha nascido ainda Eu não vou dizer Porque antes desse Tinha outro modelo Claro, né? Hoje temos aquele outro ali Vamos pegar mais um Alcança um pra lá, Zé Tiago Esse dali pode ser? Pode ser, pode ser Pode ser Pode ser É que depois veio esse aqui, né? Até tem um ali Até com uma fechadurinha Aquele outro ali Nem que caia Isso Ó, e depois veio esse, né? Depois mais tarde Olha como esse aqui Tem até a travinha aqui, né? Isso Esse aqui já era Um pouquinho mais moderno Esse já era o toque dele Esse já era o bivolt Esse aqui era o trifásico Esse era o trifásico da época já Esse era o trifásico da época, né? Suginho porque tá aí no tempo, né? Rapaz, aqui Nós temos um museu aqui na casa do Ulisse Que quanta coisa antiga Olha aí, ó O que o Felipe foi buscar lá? Não, é que eu não toco Mas é que você toca berrante também, Ulisse Não, só de barbú Sabe o que me falta? O homem já tá com a gaita de boca escondida ali Só falta dizer que toca berrante também Virado no Almir Sater ali É, mais ou menos A comitiva da esperança Não tem a pressa de chegar Onde a comitiva esperança passa Já começa a festança Através do Rio Negro Já lembrei da novela Pantanal, cara Se eu fizesse metade disso aí, tava bom Deixa eu tentar Tem que fazer biquíni e soprar a bexiga O que é que tem que fazer? Um biquinho? Biquíni e soprar a bexiga Ele tá escondendo a banha embaixo da casa Igual o tatu Tava escondendo a banha embaixo da casa Igual o tatu Berrante Berrante Isso aí é artigo de luxo Nos grandes rodeios Na própria espogua que teve agora Esse ano eu tava vendo lá Os caras estavam vendendo um berrante menor Do que esse dali Por mil e quatrocentos reais Meu divininho Já pensou, rapaz? Então, atenção você chifrudo Você tem um ouro na sua cabeça Não sabe Nós temos aqui também, Ulisses Que chifra é igual dente, né? Igual dente? Só dói quando nasce Só dói quando nasce Igual cílio Olha, Ulisses, o que é isso aqui? Essa é uma serra Essa é uma serra que eles usavam pra serrar a tabuinha, né? Pra cobrir casa no tempo que as casas eram cobertas com tabuinha Um de cada lado É, puxa lá que eu puxo o carro E foi em cima da banha Nada de força, né? Nada de força Depois disso veio a motosserra Aí veio aquela lá, ó Veio a serrota Aquela lá em cima Ah, lá em cima Ah, tá Aquela é interessante Aquela é a americana que chamavam Um chamava de americana Outro chamavam de... Estamos tirando todo lugar aqui na casa do Ulisses Esse programa é um programa especial Que bom, que bom que vocês estão aqui Pra mim poder mostrar É um programa especial Você que está na sua casa Deve estar admirado esse horário Porque tem muitas coisas que você nem conhece Essa serra é a serra americana Obrigado, Thiago Essa serra é a serra americana, né? Uns chamavam de traçadeira Outros chamavam de americana Essa aqui que é a verdadeira puxa lá que eu puxo o carro Ah, tá Essa aqui O cara tinha que fazer... Era uma sincronia, né? Era uma sincronia, exatamente Era uma sincronia E não podia empurrar Tem que... Aquela que empurrasse A serra... Já torcia Entortava assim, né? E o outro já gritava Para, Guaramponta! Para, Guaramponta! Para, Guaramponta! Não empurre, Guaramponta! Olha, mais coisas antigas Aparecia que era o do tempo Da querosene, né? O lampeão... Não se certam por querosene ainda É... Eu que estou fazendo... Querendo pôr uma lâmpada ali Mas ele não está aceitando Ah, você está fazendo adaptação aí Não, estou tentando fazer uma adaptação Mas ele não está aceitando muito, né? É... Antigamente tinha bombinha aqui Que bombava, né? Para fazer... Ah... O gás do Dudu Isso daqui era a iluminação da época As casas... Antes do ciscato surgir em Guaramponta Era no lampeão Na época não tinha energiza, né? Não Copel não existia, né? Não tinha ciscato Não tinha energiza Não tinha força e luz E não vinha 300 e pouco de luz, né? É... Nem aumentava 25% O que o Thiago achou aqui, rapaz? Meu Deus do céu O Thiago está catando tudo ali? Isso mesmo Esse aqui é o famoso ansinho, né? Que é usado para cortar feno Esse aí eu cheguei a lidar com esse daí É... Esse aí eu não vou te mentir Esse aí eu cheguei a lidar com o assinho Agora esse aqui é a famosa foice, né? Essa foice aqui A gente usava até para tirar minhoca Para ir pescar E esse daqui? Para roçar jamais Esse aqui era para ir pendurar o gado Depois de carneado? Esse aqui é muito importante Esse aqui é uma peça Que meu pai usava Esse aqui é da mesma época Daquela serra traçadeira A traçadeira Americana Então esse aqui é da mesma fase Esse aqui era do meu finado pai, Jorge É o chamado besouro Besouro De rolatória Aqui se colocava o cabo grande, né? De... Pinheiro Galho de pinheiro Galho de pinheiro Galho do pinheiro Aqui os sapateiros usavam para fazer os concertos, né? Tem óleo Aqui eles usavam para bater o salto, né? Para pregar o salto Aham Aqui, daí dois tamanhos, né? Infantil, adulto Era a forma que eles colocavam o sapato Vamos lá, vamos ver aqui Sintonia 14 Ó Botava aqui e pregava, né? Ah, botava e pregava em cima É, pregava em cima Então ele botava assim Inclusive a... Só que tinha também Coitado sapater, né? Tinha também E hoje uma profissão que parece que, não sei Eu vejo assim, parece que está sumindo, né? São poucas as sapatarias na cidade? Bem colocado por você, Civerino Hoje dá para você contar as sapatarias que tem em Guarapuva Que trabalha com conserto Com conserto Porque fabricando calçado Tem até, né? Tem algumas aí Mas que conserte, que aceite Eu acho que comparando a sapataria de conserto É como uma alfaiataria hoje Rapaz Olha, quantos alfaiatos tem em Guarapuva que vocês lembram? Quantos sapateiros tem em Guarapuva que vocês lembram? Olha aí, eu lembrar de alfaiato Acho que eu sou do Carlinho ali É, Carlinho, Paluque Paluque, Joaquim Tá aí uma profissão, rapaz Dá para investir, né? Alfaiate e sapateiro É, inclusive uma das piadas Que a censura começou a liberar Antigamente, que era muito censurado Para contar uma piada Antigamente você tinha que saber o que falava, né? Verdade Dependendo do palavrão Até o programa saía do ar E antigamente eles contavam a piada do alfaiate Conta para nós lá O rapaz que mandou fazer uma calça Aí, vestiu a calça e foi na festa Aí, chegando na festa, né? Chegou a esposa dele, tá todo mundo em silêncio Na hora do sermão, lá, antes da festa Discurso, mundo em silêncio A esposa olhou para ele e falou assim Amor, olha aí, olha aí no teu zíper aí Tem uma era zípera, botão mesmo, né? Olha aí na vista da calça Que ele chamava vista da calça Olha a vista da calça, tem um pelo aí Né? E ele olhou assim Não é que essa calça eu mandei fazer agora há pouco Esse aqui é só um defeito de alfaiate Ai, ai Isso aí na época se contasse dava cadeia, né? Dava cadeia Esse aqui é um defeito de alfaiate Ai, tê Ulisses, mais uma música aqui A gente vai para um break de comerciais Já voltamos diretamente Hoje da casa de Ulisses Vamos puxar mais uma Bom, e falando da viola, né? Todo mundo acha que pegou viola Tem que fazer música caipira Pegou viola é música sertaneja Pegou viola é... Não Eu vou fazer um pouquinho Uns pedacinhos de algumas músicas assim Que era do tempo da Jovem Guarda Do tempo da... Que se amava de verdade Uma música bem cornântica assim, sabe? Algumas cornantiquinhas assim Um pouquinho Por exemplo É mostrando um pouquinho do que a viola faz, claro, né? Esta é a última canção Que faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça-lhe conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E a chance Que você perder Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Iguais aquelas Não mais ouvirás E muito vai chorar Ao lembrar Do que passou Nada Eu não me acostum Eu não me acostumo Sem você Aqui De que vale Ter tudo Na vida De que vale A beleza Da flor Se eu não tenho Se eu não tenho Mais seu carinho Se eu não sinto Mais seu calor Todo sábado É assim Eu me lembro De nós dois É o dia Mais difícil Sem você Outra vez Os amigos Os chamam Para algum lugar Outra vez Eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa Que me arranque A solidão Um motivo Para não ficar Outra noite Assim Sem saber Se você vai Voltar Para mim Vocês em casa Eu queria ter Na vida Simplesmente Um lugar De mato Verde Para plantar E para colher Ter uma casinha Branca De varã Um quintal E uma janela Só para ver O sol Nascer Minha amiga Senhorita Eu nunca Pude lhe dizer Você jamais Me perguntou De onde venho Nem para onde vou De onde venho Não importa Pois já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga Senhorita O maior sucesso Da década De 80 Programa Brega Chique Ulisses Meus desassossegos Sentam na varanda Para matear Saudades Nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Tem a noite aos poucos Alumiar o ranjo Com estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Neste mundo louco Que matear com a ausência De quem já se foi Que desgosto mate Cervado de mágoas Pra quem não se basta Pra viver Tão só A insônia no capre Para a madrugada Neste fim de mundo Que nem Deus tem dó Nós estamos de volta Com o Sintonia 14 Na sua casa Agora você deve estar Olhando uma pele Agora o Severino está pra cá E tem mais um aqui Senhoras e senhores Seu programa estava bom Ficou melhor ainda Porque agora Nós já estávamos aqui Com essa fera do rádio Aqui, o Ulisses Nunes E agora ele Jorge Oscar também Outra fera do rádio Como é que você está, Jorge? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo Tudo certo? Falo, falo sim Falo, falo sim Olha, Severino É um prazer muito grande Estar aqui Me apresentando Esse público maravilhoso Esse grande auditório É o maior auditório Que tem na cidade Porque são milhares De residências Ligadas nesse programa Maravilha Maravilha, maravilhoso Maravilhoso Olha só, gente Ulisses Nunes E Jorge Oscar também Vem agora E de cara Eles já vão arrebentar com tudo Porque eles vão puxar uma canção aqui Viu? É em primeira pra você Do Sintonia 14 Esse programa Acho que vai ser o programa Mais acessado na internet E mais assistido Em todas as casas Ou seja, esse programa Vai dar bom Ulisses Vocês vão cantar aqui Uma melodia Pra mexer com o coração De todo mundo Agora Severino Eu e o Jorge Oscar Vamos cantar aqui Uma música Que faz parte Do nosso grande repertório Temos três músicas Temos três músicas já Três músicas já Sem repertório Sem repertório Jorge Oscar Vou passar o microfone Pra você E agora Vocês mandam ver Porque o Canal 14 Se tiveram o cara E agora é com vocês Muito obrigado Severino Vamos cantar então Meu novelista Tô com vergonha Mas vamos tentar cantar A Porta do Mundo A Porta do Mundo Quero mandar um abraço Aproveitando Pra todo mundo Que tá assistindo E falar a verdade Eu nunca me senti tão A vontade Olha Olha quando a gente Tiramos fotografia O Thiagão O Felipe Tudo filmando Nós Olha Nós aqui Tão igual Aquela da novela Cada mergulho E um flash Eu tô me sentindo Artista Aí vem outro Agora tem outro Olha Quando A gente tá vindo Cabular os caipinos Eu tô igual Aquele caboclo Que chegou na casa Do amigo dele Lá E o cachorrão Burdogão Saiu As cartas dele Acabou a cama Aberta Rapaz E chacoalhando Rabo E gritando O cachorro não grita Lacoa Lá Daí O cara Da casa Diz Pode entrar Tranquilo Ele não morde Quando ele tá Batendo o rabo Assim Chacoalhando o rabo Ele não morde Eu não sei se eu confio No rabo Ou na boca dele Eu tô assim Não sei se eu canto Se falo Ou se fico olhando Pra todas as câmeras É O som da viola bateu No meu peito Doeu Meu irmão Assim Eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem Que vem num segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em verso se fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando Interpreto A poesia Levando A alegria Onde A solidão Cantando Interpreto A poesia Levando A alegria Onde A solidão O destino É meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo É aberta Minha alma Desperta Buscando A canção Com minha viola Com minha viola No peito Meus versos são feitos Pro mundo Pro mundo Cantar É a luta De um velho Talento Menino Por dentro Sem nunca Cansar É a luta De um velho Talento Menino Por dentro Sem nunca Cansar Obrigado Obrigado Meu amigo Severino Fiquei muito feliz Em poder participar Com uma música aí Meu irmão Ulisses Nunes Dizem A dupla Brega Chique Da Cidade Coração Ele é o Brega Chique Foi o maior sucesso Como você já falou No programa aí Nos anos 80 Realmente O índice de audiência Do programa Do Ulisses Nunes O programa Brega Chique Alcançava Um 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 número Muito grande Realmente Eram milhares De pessoas Acompanhando E eu fiquei muito feliz Em poder Estar aqui Presente Neste momento Que você vem Nos dar a honra Juntamente com o Felipe E também Com o Tiagão Trazer aqui O programa Do Severino Do Felipe Do meu amigo Rodrigo Dentro da residência Do Brega Chique Para nós foi bom Matar a saudade Olha Jorge Para nós é um prazer imenso Poder estar Dividindo hoje Isso daqui com vocês Nós que trabalhamos aí Como se diz Com a imprensa De Guarapuava Mostrar coisas boas Mostrar essa história Porque o rádio A TV A história do rádio Principalmente Não começou hoje Começou há muitos anos atrás Hoje é fácil Oferecem cursos Rapaziada Fazem cursos de dois Três meses Já saem dizendo Que são radialistas E não é assim Existe uma Uma história Além Lá atrás Antes do rádio Do radialista E vocês fazem parte São exemplo Dessa história E para nós Foi uma satisfação A gente teve aqui Semana passada Para buscar um troféu De um campeonato Que a gente estava fazendo O Ulisse se apresentou Ali Eu fiquei emocionado Porque eu não conhecia Só ouvia falar E hoje estamos aqui Com você e com o Ulisse Então para nós É gratificante E eu tenho certeza Que para o pessoal Que está em casa Assistindo É mais gratificante ainda Que legal Olha eu inclusive Quando você falou Da história do rádio Eu lembro-me De vários amigos Companheiros meus De profissão Que já não estão Mais entre nós Que já são De saudosa memória Inclusive eu estava Lembrando que esses dias Eu arrumei um amigo Muito bom de pescaria Mais um amigo Bom de pescaria Aí eu estava contando Para eles Sabe que eu tinha Muitos amigos bons Como você em pescaria Só que de repente Morre um Morre outro Esses dias Eu estava olhando Uma foto lá em casa Dos companheiros de pescaria Já uns 15 morrendo Não me convido Mais para pescar Largou mão Não fique com medo De conversar comigo Eu tenho vários amigos Saudosa memória Pior que eu Sou amigo dele De pescaria Meu Deus Ainda bem que eu não pesco Jorge É outra coisa É por exemplo Você sabe que Nós perdemos um irmão Há 4 anos atrás Irmão mais velho José Faria Nunes Sabe das medalhas Muito bem Muito bem não Não é muito bem Perdi meu irmão Quando ele morreu Coitadinho Daí Aí nós estávamos reunidos Claro Tinha que estar Toda a família reunida Lá Porque Tem uns velório Eu não vou mais em velório Vou parar de em velório Até eu mudo de assunto Sabe porquê O nome do programa Lá na rádio É Fala Jorge Por isso que eu falo demais Mas veja bem Eu não vou mais em velório Porque você já notou Que chega meia noite Ali os donos do morto Vão dormir E a gente tem que ficar cuidando dos mortos Mas nós lá Nós aprendemos essa lição E ficamos lá Ao redor do caixão Do nosso irmão Aí Poxa vida Você vê que começou certo Aí morreu o irmão mais velho O Chico ficou no medo Pergunta pra ele Você trabalha na mesma rádio Na rádio cultura O Chico ficou com medo E se for por idade Eu estou na vez Digo Tá Já no bico do tu E até hoje o Chico tem medo de morrer Não sei porquê É a única certeza que nós temos Um abraço aí pro Chico Nunes Com certeza ele está nos assistindo Porque vira e mexe o encontro Ele no corredor da rádio Ele fala Viu Estava até assistindo Então abração pro Chico Um programa de muita audiência O que levam de cartinha Pra ele lá É incrível Você tem que fazer o seguinte Você tem que pensar em morte Você pensa assim Eu sou mais novo Você divirta Você divirta Você divirta Você divirta Porque um amigo meu já falava Sabe o que Ele diz assim Olha Jorge Oscar Depois que eu descobri Que a morte é uma coisa Que acaba com a vida da gente Eu me divirto Obrigado Jorge Oscar Um abraço Tudo de bom Esse é o programa Sintonia 14 Da TV Araucária A gente veio aqui Hoje Humildemente Como diz o Jorge Oscar Aqui Na casa da família Brega e Chique Aqui Ulisses Nunes Jorge Oscar Participando junto com a gente Esse programa É um programa especial Pra você Você que está nos assistindo Ligando a televisão Agora O Sintonia 14 Passa na terça Às 23 horas Quinta-feira Às 21 horas E no sabadão Às 23 horas Aqui Ulisses Nunes Jorge Oscar Sintonia 14 Acabou A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe deste lugar Obrigado 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 Valeu Valeu Um abraço Um abraço Beijo Jorge Oscar Tá aí Amizade bonita Os irmãos aí Programa Sintonia 14 Aqui assim Quem sabe Faz ao vivo Jorge Oscar Tá saindo correndo Ele tá indo pra rádio agora Rapaz É Ele fez aqui a gravação Com a gente E já tá indo pra rádio É só artista Não é que o mais inteligente Dos irmãos Sou eu Porque o resto Tu trabalha Tu trabalha Meu Deus do céu Olá rapaz Estão chamando aqui No celular Não Esse seu celular é famoso O celular não para Homem do céu Eu tenho que saber o número Do doutor Severino Pra me ligar Fazer a mesma coisa Quero incomodar ele No dia que outro Estivesse fazendo entrevista Vou me vingar Meus desassossegos Sentam na varanda Pra matear saudades Nesta solidão Cada pôr de sol Dói feito uma brasa Queimando lembranças No meu coração Tem a noite aos poucos A alumiar o ranjo Com estrelas frias Que se vão depois Nada é mais triste Neste mundo louco Que matear com a ausência De quem já se foi Que desgosto mate Cervado de mágoas Pra quem não se basta Pra viver tão só A insônia no Capri Para a madrugada Nesse fim de mundo Que nem Deus tem dó Estamos de volta com a Sintonia 14 Teve era o cara Hoje diretamente Da casa de Ulisses Nunes Repito pra você Que ligou sua televisão agora O maior fenômeno Da década de 1980 Programa brega chique Olha aqui Felipe Dá uma olhada aqui Olha o que que tem aqui Grupo musical Intervalo Olha lá Eu não sei se a câmera pega Ou o PA do som Que tinha atrás Como que era antigamente 4 do 2 de 79 Era o dia do show Meu Ulisses 4 do 2 de 1979 Onde é que você estava Esse horário Bem Aí foi uma fase Muito boa da minha vida Foi quando eu comecei Em conjunto né Depois de cantar Num festival Aí eu Ganhando o festival Chegou o dono Do conjunto né Gostou da minha participação Me convidou E tô lá Eu aqui ó Veja aqui ó Como era bonitinho Onde é que você está aqui Esse aqui ó Esse aqui era você irmão Eu era assim Caboclo Você era Beatles Eu era tipo John Lennon 4 do 2 de 1979 Traje divertido O que que era o traje divertido Na época Traje divertido A vontade A vontade Podia ir de calçadinhos Que chamavam de brincoringa né Podia ir de brincoringa Até de conga Sete vidas Se quisesse Estava em casa né Qualquer camiseta De calça brincoringa Estava bem Meu Deus Olha só Aqui na casa do Ulisses Gente lembrando Que é a primeira vez Que um programa de TV Entra na vida Nos bastidores Da vida de Ulisses Nunes Ele que foi o maior sucesso De rádio em 1980 Olha aqui Eu tô pegando tudo Que eu tô vendo aqui Ulisses Olha só Ulisses Nunes O brega chique Da cidade coração Essa foi uma fase muito boa também Essa aí é quando eu estava na Rádio Cacique O pessoal ia me visitar no rádio E eu presenteava com Você aqui é da Rádio Cacique Na época Que ano que é aqui? Aqui foi 2003 2004 Por aí Mais ou menos É Daí É Sim Aí eu Como diz o caso Eu fazia uma dedicatória Atrás E dava de presente Pra quem ia me visitar No programa Pessoal rapaz É uma grande lembreza E tem gente que manda fazer quadro Porque eu sei Porque até hoje O pessoal tem um carinho imenso Por locutores Inclusive quando a gente vai Pra cidades Assim no interior Região Os locutores O pessoal de rádio É considerado como artista Porque nós somos artistas Na verdade A gente faz arte Eu acho que fazer É você segurar alguém Te ouvindo no rádio É arte É arte É arte Olha aqui Por exemplo Esse aqui Eu fiquei muito orgulhoso Certa vez Quando eu fui fazer Eu estava fazendo uma campanha política Pra um determinado Candidato a deputado De Guarapuava E cheguei no Guará Na primeira casa Que eu cheguei Pra fazer política Tinha um desse aqui No armário A segunda casa Que eu cheguei Tinha um desse aqui No armário Agora me conta uma coisa Liz Você tocou Num assunto interessante A sua experiência Me fala o seguinte Por que que até hoje Até hoje Candidatos Vamos globalizar Candidatos Procuram Os radialistas Para usarem campanha Porque ele sabe Da força que o rádio tem Porque se você consegue Convencer alguém Sem a pessoa te ver Se você Olho no olho Vai convencer Muito mais fácil Com certeza Vote no jogo O João é bom Boa Boa Vote no jogo O João é bom Não é bem assim Mas a realidade A gente sabe que a política Usa o radialista Porque sabe do poder Muito forte Aqui ó Felipe vamos pra cá Vamos pra cá O Felipe hoje vai ficar louco Chega aqui Que eu quero mostrar O que você tinha mostrado Pra nós aqui Vamos fazer O pessoal vai pirar agora Esse relógio aqui Esse relógio aqui É de 1913 Ele tem 102 anos Esse aqui é o relógio Três estrelas Tem as estrelas aqui atrás É genuinamente alemão E ele funciona Não é brincadeira Quer ver? Onde diz o caso Tem que dar corda nele Consegue escutar o tic-tac? É o tic-tac Três e três e vinte Vamos fazer ele despertar Então Deixa eu dar corda Made in Germany Made in Germany Esse aqui é um relógio alemão Esse aqui prova Como o alemão faz bem feito Verdade É Ali pra três e quinze Vamos ver se as três e quinze Ali Três e vinte Por aí Ele vai ter que despertar Vamos ver Duas Vamos ver O que achou Thiago? É Eu até vou aproveitar Acertar ele agora Acerta aí Rapaz Esse é o horário que nós estamos conversando aqui agora Em Brasília Dezesseis e trinta e um E trinta e um É pros mais modernos, né? Dezesseis e trinta e um Porque pra nós era quatro Quatro? Quatro e trinta e um Eu lembro Eu lembro muito bem O Thiago tá escondidão Ele não quer aparecer na gravação Só pra vocês terem uma ideia, Severino Opa Vou guardar teu chapéu aqui Esse aqui tem mais de cem anos Esse aqui tem trinta anos Esse não funciona mais Esse ainda funciona Entendeu? Como as coisas antigas eram coisas boas É porque ele não é pirata Mas é brasileiro Gente, nós estamos Trazendo pra você a intimidade A casa de Ulisses Nunes Coisas que talvez você nem conheça Por exemplo, como eu também não sabia Pra que que era isso Pra que que serve Vamos lá, Ulisses É, isso aqui era usado pelos jesuítas Inclusive tem aqui, né? O brasãozinho Né? Aqui É, consegue, né? Felipe Se veja aqui Era usado pelos jesuítas Pra coletar impostos, né? Por exemplo Se o comércio era pequeno Usava-se esse pequeno aqui, né? Enchia de ouro em pó E só pode ser ouro Porque qualquer outro metal Ele dá a diferença de peso, né? Tinha que ser ouro mesmo Enchia de ouro em pó E passava a régua Dez gramas Se o comércio fosse um pouco maior Mesmo procedimento aqui Enchia de ouro em pó Passava a régua Vinte gramas E aqui Quarenta gramas É Vamos dizer que aqui Hoje iria pagar Esse grande aqui, né? Quem será que pagaria Esse grande aqui? O prefeito O prefeito, né? O prefeito O vice-prefeito Aqui é o Severino Antigo prefeito Antigo prefeito também Aqui chegaram na casa do Severino E da minha nem tem E da minha nem tem Do Severino Você tá rico, cara Ou imagina Dez gramas de ouro Aí em pó, né? Esse aqui é peso e medida De ouro em pó Usado pelos jesuítas Pra coletar impostos Mil novecentos e Mil novecentos Esse aqui, rapaz Que tem Esse relógio aqui Nossa Tem Eu não consigo ler Mas tem Tem até uma data Por aí Em algum lugar Sabe? Onze Onze Que ideia Dez Nove, dois, três Ele tá cheio de número aqui, rapaz Não dá pra ver O que é data Que Onze mil oitcentos e quarenta e um É alguma coisa aqui, né? Daí dez mil Noventa e três Anos e setenta e três É Deixa eu passar aqui A nossa Nossa parte da arqueologia Tiago, faz favor, Tiago Sei aqui que O Tiago Ele também Pode chegar aqui, Tiago Vem cá com o programa E é especial hoje Você que trabalhou no filme Jurax Park Veja pra gente É Você tem alguma data Que pode ser Identificada? Não tem Não tem? Ele tem um número aqui Mas não dá pra entender O que é bem certo Olha só o mecanismo dele ali, Felipe Olha como que era Pode ver que tem rubi ele ali Ele tem rubi, né? E gigantes, inclusive Acho que vou vender Esse rubi Meu amigo Ulisses Nunes Que raridade, viu? Muita coisa Histórica Dentro aqui da sua casa Olha aí Essa balança aqui Essa aqui é a balança Emblema da Justiça Consegue pegar lá, Felipe? Vamos lá Olha aí, rapaz Outra raridade Aqui é a balança Emblema da Justiça Emblema da Justiça Essa balança aqui Era usada Em 1875 Mas a fabricação dela Como diz no documento É de 1765 Olha ali 1602 A balança emblema da Justiça Balança emblema da Justiça Em especial para funcionar a Justiça Rapaz Esse é o 1602 Eu sou de 1977 Eu nem penso A palavra A palavra Hoje é interpretado diferente Mas ela está tarada Dá para perceber, né? Que ela está tarada O peso dela É, ó Ela está tarada É A juventude hoje falou tarada Mas entendeu Já vai querer, né? É Tem que achar o Estou tarando ela Quase parei Impressionante, cara Impressionante Sintonia 14 Diretamente da casa De Ulisses Nunes Que vai tocar mais uma moda Para a gente agora Fica ligado aí Senhoras e senhores Diretamente do grupo musical Intervalo Onde se apresentavam na discoteca Intervalo Eu estava vendo aqui Traje divertido A festa aconteceu no dia 4 do 2 de 1979 Estava vendo com o Ulisses aqui Aquela época o telefone ainda era 2-3-39-88 Como o próprio Ulisses falou Aquela época tinha que pedir para a telefonista Fazer a ligação, né? Fazer a ligação Fazer a ligação Era o telefone do Biju Do Biju Do Túnel do Tempo Diretamente da casa de Ulisses Nunes Brega Chique Ele Integrante do grupo musical Intervalo Para você agora No Sintonia 14 Bem Agora Mostrar mais alguma coisa Que a Viola faz, né? A gente já mostrou Alguma coisa Sertaneja Fizemos dupla e tal Mas a Viola Foi Abençoada por esse São Gonçalo São Gonçalo Quem era São Gonçalo? São Gonçalo foi Um Padre casamenteiro Apelidado de Padre casamenteiro Que veio de Portugal Da cidade de Gonçalo Portugal Inclusive lá em Gonçalo Portugal Nós aqui no Brasil Usamos a Dança de São Gonçalo Lá em Portugal Em Gonçalo De onde ele veio É festa junina É festa de quadrilha E tal, né? São Gonçalo Então A Viola faz O que você quiser Mas Popularmente Ela é usada mais Para as Romarias Ou seja Dança de São Gonçalo, né? E você lembra São Gonçalo São Gonçalo Um pedido Eu vou fazer Canta moda E toca viola É o que eu quero É o que eu quero Aprender São Gonçalo Eu agradeço Dei você A todo ano É o que eu quero Lhe ofertar Cantando e batendo Palmo Glória Na frente Do seu Artar São Gonçalo É milagroso Sabido No mundo Inteiro Pra nós Que canta De viola Ele é nosso Padroeiro Sintonia 14 Viva São Gonçalo É, viva São Gonçalo Olha gente Que prazer imenso Estar aqui na casa De Ulisses Nunes Programa Vamos falar Que esse programa Hoje é o Sintonia Brega e Chique Hoje Ulisses É, tá muito chique Esse programa É com vocês A parte de Brega E eu Ulisses A gente quer Agradecer Essa oportunidade Que você nos deu Porque nós sabemos Que vários programas Já tentaram Não desmerecendo Ninguém De maneira alguma Claro que não Mas eu acho que existe Uma oportunidade E existe um momento Certo E nós demos sorte De encontrar você Na hora certa Para passar um pouco Para passar um pouco Dessa sua história Dessa sua vivência Da sua vida Desse seu canto Que é onde você vive Aqui Há quanto tempo Morando aqui Ulisses Bem aqui Desde quando a gente Veio para Guarapuava Isso foi em 1969 A gente veio para Guarapuava Já morando Nesse lugar aqui Só que logicamente Morava na frente E aqui nos fundos Eu construí Esse cantinho Para mim Ter Minha privacidade Aqui é tua casa É teu estúdio Aqui é minha casa É isso Aqui você vive A sua vida Em paz Aqui você continua O seu mundo Em paz Em paz Em paz aqui Em paz Rapaz Eu estava vendo Aqui é muita coisa Se a gente for filmar Mostrar tudo Que você tem aqui Como tem o cobridor de botão Ali Para cobrir botão Tem Tem a verdadeira Navalha Que hoje não se usa navalha Veio só para comparar Os dois aqui Severino Só para comparar Os dois Essa é uma navalha moderna Que se usa A lâmina A lâmina A gilete Esta é Antiga Esta É a verdadeira navalha Rapaz É Antigamente Se fazia barba Com navalha Era com navalha Era com navalha Não Se fazia barba Se o cara espirrar A senhora que estava fazendo A barba Já era Chegou um valente Num barbeiro E Aí ele fazendo A barba do barbeiro O barbeiro fazendo A barba do valente E tal E fazendo a barba Do valente E tal Aí o valente Olhou para ele E falou Cara Como é que você teve Coragem de fazer Minha barba Se nenhum barbeiro Que tiver Teve coragem De fazer minha barba Porque qualquer ranhãozinho Eu mato É Mas se qualquer ranhãozinho Se eu ver que eu arranhei um pouquinho Eu já tô Já era Não dá tempo você me dar o tiro Já era Então Outra coisa interessante Né Ah é Bem lembrado Isso aqui Hoje Hoje as crianças Ficam brigando Né Quando ganham um carrinho Sem dar cor Quer dizer Sem pilha Que não vai pilha Sem controle remoto Ou tem fricção Né Ah não Não tem fricção Eu não quero No meu tempo A gente brincava Passava horas Brincando com esse carrinho Que era a produção Da gente mesmo Né Veja aqui Vou mostrar Olha Quer ver Ó Ele anda Quer ver Ó Deixa eu fazer em cima da viola Pega né Utilidades da viola É Utilidades da viola Ó Olha Olha A gente Ele tá se mexendo Eu tava vendo aqui O que que ele tem ali Ele tem Esse aqui era Um toco de vela Um pedaço de vela Um pedaço de vela Tem uma borrachona Preta ali É Olha Ele tá andando Né Aqui atrás Temos um Aí era Qualquer calcinha Só pra segurar Eu usei um grampinho Um carretel de linha Carretel de linha Carretel de linha E se transformava Também em trator Né Olha E guindaste ainda Olha Rapaz do céu Era São os brinquedos Antigos Né Comparação Hoje Se usa Um apito No meu tempo A gente fazia O apito Funcionava? É Só regular Quer ver? E bem mais alto Que o Bem mais alto Que o Que o de hoje Né É Vamos comparar Só pra ver Né Rapaz do céu É mais agudo Bem mais agudo Imagina um juiz de futebol Tendo que tapar O apito com os dedos Aqui do lado Pra poder fazer Não, não ia conseguir Os de hoje Pegam tudo pronto Né De tudo pronto Ainda se queixa O que que é isso Ulisses Eu tava vendo aqui atrás Que tem bastante coisa Também aqui É Esse aqui O que que é aqui Esse aqui é uma viola Uma viola também Uma viola mesmo Giannini Giannini Essa é a viola de estudo Né E outra coisa interessante Esse aqui ó Esse aqui é o carrão Que a gente fabrica Aqui na macetaria Que eu com o Roberto Siqueira Que patrocinou os troféus Lá né Ah é Não, inclusive pode até falar Aí dessa fabricação De vocês quem quiser Contratar A gente faz É o tal do carrão Tá na jura Né Puxa Puxa um batuque Pra nós Pra ver Usa Segurar ele aqui Né Que é o mesmo Do carrão Que tá lá fora Né Vocês viram O carrão Fabricação Feita por vocês Mesmo aqui Por nós mesmo O pessoal Que está nos assistindo Se quiser Encomendar o carrão Quiser contratar o serviço Aqui Pode passar o telefone Endereço Fica à vontade É só ligar pra nós Aí no 99999500 Que dá O ano nós G9 horas Cara né Pera e quantos 9 nesse telefone 5 Porque nós vamos ter que colocar Esse telefone depois Lá na edição Vai lá De novo o telefone Pra quem quiser Pedir o carrão 99999500 Atenção Jacir Rolim Tá vendo Esse aqui é um carrão Jacir É um carrão Rapaz Que coisa O carrão Tá na jura Carrão Tá na jura Eu começo a olhar Aqui É muita coisa Se for puxar tudo Estou vendo ali Uma peteca Estou vendo Um estilingue 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 A cetra A cetra A cetra Tem a cetra Tem Tem o bibliote No tempo De criança Deixa eu ver O que mais Que eu estou vendo Aquele prata No canto Aqueles isqueiros Antigos Opa Quase que Exatamente É o Zipo O Zipo É esse aqui Só que Esse era gás A querosene Não Esse aqui Era gasolina 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 Ah hoje Não dava mais Hoje no preço Que tá a gasolina Por que você acha Que eu desativei ele Eu desativei ele Depois que subiu a gasolina Rapaz Esse é meu falecido Não Isso aí Foi boa Desativar ele Depois que subiu a gasolina Desativado Por causa Dessa alta Da gasolina Isso aí Agora eu tava vendo Aqui Isso aqui você vai ter que autografar Pra nós Depois aqui Porque nós vamos guardar Isso daqui Vamos autografar já Cadê a caneta O duro é achar a caneta Aqui na casa do brega Mas tem alguma Tem né Em algum lugar Tem uma caneta Por aí Não sei onde Mas acho Tem uma caneta O importante é que eu tava vendo Aqui que o Ulisses Nunes É corinthiano Não nenhuma dessas escreve É corinthiano Não É corinthiano Viu Mas nem de bola Se você não achar a caneta Não tem problema Eu faria questão Até de escrever Somente uma amizade sincera Que dura pra sempre Quero que essa nossa amizade Seja pra sempre Com certeza Com certeza Esse programa é o programa Sintonia 14 Vamos pedir pro Ulisses Tocar mais uma aí Ulisses Vamos aproveitar né Ulisses Me conta uma coisa Aproveitando já Porque eu sei que Porque tem gente Tem gente que vai me perguntar E eu vou ter que passar Essa resposta E é claro Você falando aqui O pessoal já fica sabendo Por exemplo Eu tenho lá Os nossos amigos Lá da Panificadora E Pizzaria Sabor Irresistível Eles estão investindo Bastante agora Na questão de De musical vivo Lá na pizzaria Um ambiente totalmente familiar E Eu gostaria de saber de você Se você Quem quiser Contratar Se você faz Esse tipo de serviço Toca em Barzinho Lanchonete Se não Se hoje você toca Só pra você Como que tá A agenda de Ulisses Nunes hoje Como que tá Totalmente vazia Totalmente vazia Mas tá Tá à disposição Não A disposição É que Na realidade Eu Ultimamente Eu tenho tocado Em igreja né Eu parei Saí do conjunto Parei com o conjunto Parei com a noite Mas Tem a parelhagem Ali à disposição Se alguém quiser Pôr uma viola Fazer um evento Colocar ela A gente tá à disposição Com certeza Olha só que maravilha Só ligar no 99999500 A gente combina alguma coisa E até quase nem cobra Olha aí rapaz Você viu só É mais pelo prazer É mais pelo prazer É Eu tenho a viola como um hobby É uma coisa que eu gosto de fazer Eu não sou violeiro Violeiro é aquele que fabrica O único problema até agora É só esse 9999999 9500 9500 É 5, 9 e o 500 É 5, 9 e o 500 É Então eu vou Olha você que está aí Querendo dar um Aquele Up No seu ambiente aí Levar um som diferente Uma música diferente E você já pode ter percebido Que Aqui manja Aqui na linguagem de hoje Entende dos Paranauê né Vai tocar mais uma pra nós aí No Citrovia 14 Tudo bem? Vamos fazer então o pagode né Já que a gente está falando tudo da viola A gente já fez Cornântica Brega Né Já fez sertaneja Já fez caipira né Então vamos Fazer mais uma O verdadeiro pagode da viola Que tem gente que fala pagode E pensa que É o samba aí Que os pagodeiros adotaram O nome né Os sambistas adotaram O nome de pagode Sendo que o pagode Na realidade É caipira né Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem roça no mato Me chame Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Eu passo o couro e mando embora Preto bebe porque gosta Branco porque aprecia Mas tem preto e tem branco E não tem essa mania Preto e branco em nossa terra Tem a mesma regalia O sol nasceu para todos Todos tem a luz do dia É no preto e no branco Que o nosso Brasil confia Gavião da minha foto Não pega pinto Também a mão de pilão Não joga peteca O cabo da minha Enxada não tem divisa A menina do meu zóio Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar No cano da carabina Não vai torneira A porca do parafuso Nunca deu cria Na casa do João de Barro Não tem goteira Comprei uma mata virgem Do coronel Vento Lira Fiz um rancho de barrote Amarrei com cipó cambira Lá na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira Domingo de tardezinha Eu estava nem à toa Convidei meu companheiro Pra ir pescar no canoa Levemos a rede de lance Ai, ai, ai Fomos pescados em canoa Sintonia 14 O caipira Olha Ulisses Nunes O que você está dando sinal Com a mão aí contra a regra Ah, pra me sentar lá Eu gosto do jeito de vocês Ai, meu Deus do céu Eu gosto do jeito de vocês O negócio aqui é Que nem eu sempre digo É ao vivo e se mexendo, né? Eu quase que não tremi, rapaz, hoje Eu sempre tremo Pra falar no rádio Na televisão Tá bem Que nem dizem os piados Tá bem de boa Bem de boa Bem de, né? Felipe, me alcance Esse rádio daí, ó Esse rádio daí A gente vai Vai pegar algumas imagens ainda É, tem bastante coisa Aqui na casa Do Ulisses É Acho que esse modelo aqui Nem fabricam mais Desse tipo Que não tem mais pra vender hoje, né? Esse aqui Que tocava É, tipo Alckmin É Na realidade ele ia fita, né? E ia rádio ao mesmo tempo, né? Era o sucesso Lugar pro fone Era o sucesso Com os guardiões, né? É Falou, mano Jogo Agora, eu queria ser O pessoal quando Nos estádios, né? Sempre esses radinhos, né? Aham Sempre esses radinhos, né? E você escutar a transmissão Num jogo pelo rádio Uma coisa E você ver É outra coisa Eu presenciei isso No rádio é emocionante O cara começa Agora bateu, trabalhou Passou, agora Passou pra Marcel Marcel, vem O Lucis Nunes passou Mas o Jorge Oscar O Chico Nunes passou Na ponta esquerda Agora bateu Pode bater O Lucis Nunes está voltando agora Passou a bola Passou, agora bateu Pode chegar a chance Agora bateu Trabalhou, bateu Vai ali, pô Bateu Vai na gol 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 Veia joias e relógio Apóia esse jogo No rádio No rádio é mais ou menos assim Mais ou menos Mais ou menos Ô cara Você dá pro narrador Não, não De maneira alguma Ou senão Aquela que o cara fala Assim que O Spick Você dá pro Spick Pro Spick? É Spick antigamente Chamava o narrador Spick Spick É Aquela bola Que passa Cinco metros Longe da trave Passa Tinha 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 E daí você vê Eu uma vez É verdade O cara colocou Eu vi na internet O cara colocou A locução do radialista E as imagens do jogo A locução do radialista Era incrível Incrível E o jogo Tava uma porcaria Emocionante E o jogo É É verdade Nossa senhora Esse aqui é pra Veneno pra rato? Não Esse aqui é Meu cantinho De levar na pescaria Ah Você vai água É água que passarinho Não bebe Passarinho não bebe É É puro Esse aqui Tem cachaça de alambique Lá do cavernoso Rapaz Ainda bem que televisão Não tem cheiro Senão vocês tinham cair tudo Na casa já Mas é bem diferente A coisa pura Ela é E isso aqui é Não tem química Não é ferruja? Cantinho Não Não? Não Esse aqui é um metal Provo Cheio das forças armadas Né? Eu acho que é de carçudo Ai 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 De bêbado De bêbado De bêbado É igual É igual Dança de São Gonçalo Que não pode ter pinga Porque é uma reza Mas lá fora Tá cheio de garrafa escondida Nos pés de buchala Ai dá a primeira volteada Do São Gonçalo Os dançadores Tiram uma folhinha Um recreinho Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos lá fora Dar uns golinhos E volto pra dentro Viu? E não mudou muito hoje Porque eu fui tocar uma festa De 15 anos E a mãe da aniversariante Falou pra mim Não Porque não tem bebida com álcool Porque Deus o livre Não sei o que Mas era 3 horas da manhã Estavam tudo bêbado De fato Na festa mesmo Não tinha bebida com álcool Na festa Era só refrigerante Mas lá fora No porta-malas dos carros Homem do céu Dava pra abrir uns 10 bar Mais ou menos Por ouvir essas coisas Só que você vê As filas dançando Os homens tudo bem Dançando Mas não pode ver Bebida dançando Olha Nós tivemos uma Uma experiência Hoje com certeza Um grande aprendizado Aqui na casa De Ulisses Nunes Hoje É uma peteca A peteca O maior exercício Maior exercício Brincadeira sadia Sadia Os amigos se reuniam Faziam ali Os times Você, você, você Contra fulano e fulano É verdade Passava o fio Aí nasceu A expressão Derrubar a peteca Ou dar um tapa Ou desfoiar a peteca Ou desfoiar a peteca Isso aqui hoje É difícil É difícil você ver É censurado Você pode ter uma ideia É uma raridade Hoje pra você Que está vendo na sua casa Algumas crianças Estão assistindo Mas o que que o Ulisses O que que o Severino Estão falando Isso aqui Ainda você encontra Depende do lugar A última vez que eu vi isso aqui Há uns sete meses atrás Foi no posto Três Pinheiros Ele arrancou o microfone De novo De novo É Nos postos de gasolina Na BR ainda Você encontra algo Né Mas essa aqui É uma peteca original Né Você encontra Nos postos de combustível Né Nos restaurantes De parada De ônibus Mas é com pena colorida Colorida Artificial Artificial Né Essa aqui não Essa aqui é genuína Essa aqui é genuína Tem até uma caixinha Dentro aqui Eu estava vendo Que você põe uma caixinha E vai enrolando E aquele Antes de terminar Esse programa Eu quero ver Se o Severino Mostra lá Sabe jogar a peteca Sabe jogar a peteca Felipe Ó Olha Ó Felipe Deu um tapa Na peteca Ih cara Eu era ruim Nesse negócio Esse aqui Estilings Eu sei errar Eu te dou um pelotaço Você fazia guerra De mamona Que isso daqui Ou não Inclusive tem um pé De mamona Ainda traz pra isso Mas não tem perigo Tem perigo É Se eu viver o que Não é Presta atenção Presta Siga o mestre Siga o mestre Siga o mestre Bom Ó Tô colocando o microfone Aqui de novo Viu Ó Ó Aqui atenção 114 Esse aqui Eu era campeão Lá na rua de casa Lá pia Era o único que não acertava É Acho que era o campeão Só falta acertar na primeira Agora também Não Não na primeira Nem na segunda Nem na segunda Nem na terceira Opa Ele tinha as piruletas Opa Opa E a gente passava A tarde inteira Com isso daí Era bom Esse aqui O pai liberava Só no domingo Pra gente brincar É Esse era só no domingo A peteca era no sábado No sábado Você podia jogar peteca No domingo Você podia brincar E daí No dominguinho A tarde Fechando a tarde Dava pra pular tábua É Pular tábua Camor 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 Enfim Camor 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 se foi que desgosto mate cevador quase que acertei duas ainda não, isso aí não, para que você já me encabulou, Ulisses já viu viu, coloca só uma vez se ele acertou, não coloca as outras não, não, chega chega, chega chega, você me dá um pelotácio você me dá um pelotácio o São João Maria aqui olha só, gente que gostoso o programa de hoje cara, prazer mesmo estar com você hoje aqui foi meu de você abrir as portas da sua casa e nos receber aqui em nome da equipe da que limonada gostosa você vende essa limonada aí também ou não? é só para os amigos, só para consumo até se quiser levar aquele litrão para vocês tomarem lá na televisão vamos levar aquele litro lá, vocês podem levar porque eu estou fazendo outra está preparando outra ali Ulisses, cara, eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes que a gente não venha só aqui porque isso aqui para mim não é um trabalho isso aqui é uma diversão fazer isso daqui e eu acho que aqui nasceu uma uma grande amizade que talvez já existia mas a gente não se conhecia não, não a gente não tinha tido a oportunidade e hoje a gente está aqui mostrando o que você já viveu o que você vive hoje essa sua história e eu tenho certeza que os telespectadores têm muito a aprender com a sua vida com o que o Jorge Oscar passou alguns minutos junto com a gente ali e que sirva de exemplo e que quando se falar em rádio em história do rádio vocês lembrem desses caras que foram a trajetória do início de uma história do rádio que continua até hoje porque o rádio o rádio jamais vai deixar de existir outras mídias vêm vão mudam tal tal mas o rádio sempre vai ser a ferramenta mais poderosa e mais forte pode ter certeza eu quero saber qual uma dona de casa Severino que vai chegar e dizer assim pra você olha não desmerecendo claro o poder da televisão porque nem se compara a televisão né você vê você se entera de tudo vê os caras bonitos vê os caras lindos assim igual o Severino o Tago e menos eu então você não ouviu ainda alguém dizer que levou a televisão lá no tanque de roupa uma dona de casa dizer mas que você já ouviu dizer que o radinho tá na furquinha pendurada na árvore do pescador o radinho tá ali em cima da prateleirinha onde a dona de casa tá lavando roupa sempre junto né o rádio você leva ele junto é a televisão já é um pouco mais difícil né você não vai levar a televisão né eu nunca vi ninguém nem com TV de plasma assim andando pra rua pendurado numa árvore o cara carpindo lá mas o radinho tá ali mas o rádio é o maior companheiro maior companheiro e o programa de hoje foi esse nós conversamos nós entrevistamos nós brincamos nós se divertimos com o maior fenômeno da década de 1980 do rádio Ulisses Nunes senhoras e senhores aqui ao vivo e se mexendo obrigado e vamos vamos encerrar com um musicão aí com esse dom que Deus te deu que você tem e está convidado a comparecer também lá na TV Araucária portas abertas pra você lá Ulisses e é claro a gente vai se encontrar mais vezes com certeza um prazer imenso Severino olha você já era admirado por mim sério mesmo já era admirado por mim eu acho você um guerreiro e os fortes sempre permanecem você já há muitos anos aí no rádio e pra mim foi um presente que você fez hoje foi visitar você o Felipe e o Thiagão aí e tomar uma limonada concentrada comigo e comer uma bolacha de mel e pra gente ter uma oportunidade de falar alguma coisa sobre a gente obrigado de menor somente uma boa amizade sincera dura pra sempre com certeza este é Ulisses Nunes este é o Sintonia 14 com imagens de Felipe Martins fotos de Tiago Lustosa Siqueira e apresentação deste locutor que aqui vos fala DJ Severino este foi o programa especial na casa de Ulisses Nunes que vai encerrar com um modão pra nós e fica a teu critério Ulisses o que você quiser encerrar a você de casa o nosso muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência programa top especial pra você ouvir um bem te vi cantando cantava olhando pra mim lembrei-me da minha amada que não está mais aqui o bem te vi canta alegre uma alegria e a sempre só o meu canto é triste comparado ao bem te vi só o meu canto é triste comparado ao bem te vi o bem te vi com seus olhos sempre vigiando o sertão do jeito que ele me olha enxerga o meu coração parece que ele já sabe o motivo da solidão parou de cantar um pouquinho pra eu não chorar de paixão parou de cantar pra eu não chorar de paixão bem te vi até parece que eu estava te esperando você sentou em um galhinho balançando até parece que queria me dizer que só você que a tudo vê sem querer ver mais nada diz mas quando canta teu canto me faz feliz canta alegre que eu canto com você ó meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão cada pôr de sol dói feito uma brasa queimando lembranças no meu coração tem a noite aos poucos a alumiar o ranjo com estrelas frias que se vão depois nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi que desgosto mate cevado de mágoas pra quem não se basta pra viver tão só a insônia no capri para a madrugada nesse fim de mundo que nem Deus tem dó com a tchau 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 Tchau, tchau.